E aí pessoal, beleza? Aqui é o Chuck Pratt e aqui estamos mais uma vez em mais um vídeo de Minecraft, dessa vez é do minigame Sky Wars, que é um single dos minigames preferidos do Minecraft, perdendo apenas para o Hide and Seek, que é um dos minigames que eu pretendo com certeza trazer um vídeo para o meu canal. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí, que nesse canal eu vou postar vídeo nele aí direto, pelo menos um por semana, eu tava dando uma parada aí, mas agora eu voltei com força total novamente. Tá, vamos pegar aqui, vai, corre, corre. Embora eu não use muito o Vale de Pescar, não use muito não, né, eu não use quase nada o Vale de Pescar. É... Cai aí, ô cacete. Tá. Uh, arco, isso aí, isso aí, aí não tem flecha. É, eu não tenho flecha. Que beleza. Tá, muito louco assim, hein, ô, 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 balzinho. Muito louco, valeu, hein, ó. Aí eu dou valor. Tá. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Meu pequeno inventory. Hum, tá. Hum, tá. Arco não tem flecha, então não vai adiantar nada. Hum... Então... Ah, deixa aqui, pronto. Tá. Partiu. Troll, hein. Tô troll. Ai, cacudas. Caralho, ele é grande, hein. Tá, que parou. Já tá caro a água ali. Tem um filho da puta ali, ó. Acabei de ver ele, ó. Ali, ó, o outro viado ali. Tá, vamos pro meio. Então, bora lá. Filho da puta. Tá, desgraçado. Perdi. Lazarento. Ah, corno. Vamos mais uma partida e não é firme no vídeo, beleza? Que droga, perdi. Lazarento. Corno, viado. Eu sabia que não devia ter ficado ali, velho. Me fudi, cara. Me fudi. Ô, peraí. Deixa eu pegar um kit arqueiro aqui. Ah, não tem permissão. Ah, se foda, se foda. Acho que eu tenho score. Eu acho. Ah, o mapa da árvore. Cara, esse mapa que é... Ele é muito louco pra mim, porque eu já tive muitas partidas épicas. Nessa árvore aqui, velho. Cara, as partidas que eu tive nessa árvore... Muito. 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 Épico. Tá, vamos tentar cair aqui do jeito certo já, porque já passei. Pegaram os baús correndo já. Tá. Eu vou começar, hein. Começava, 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 começava! Ai, calma, 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 calma... Caraca. merda onde fica o outro baú mesmo, que droga ah é aqui tanta flash em nenhum arco que droga tá, to bem equipado né tá deixa eu arrumar aqui meu querido inventory 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 poção de cura vou pegar aqui tá, beleza tá, tá, tá tá, tá bom eita nossa cara server aqui tá, tá muito bugado vem aqui véi você quebra o ping lazarino para desgraça véi para bosta de ping que merda ah derrubei acertei véi acertei no cara vai morrer tá todo mundo no meio não tá então eu vou no meio também vou no meio aquele corno tá me beirando o desgraça deu certinho véi morre o desgraçado se o desgraçado não morre véi vai tomar no cu seu filho da puta morre aí ô desgraçado corno ô filho da puta ping do caramba ah então beleza acho que foi só isso mesmo perdi nessa desgraçada que o inferno mas tudo bem né é o que tem para hoje né porque até que no outro vídeo eu ganhei esse calor né mas a gente sempre perde alguma vez então beleza se inscreve no vídeo dá um like aí se vocês gostaram do vídeo comentem aí se vocês acharam da minha nova então beleza então beleza falou e tchau